Olha só, hoje o nosso sextou é com rock. A gente recebe a banda Chapecoense, Carlota Joaquina, e com um clipe novo que vai ser pré-lançado. A gente pode dizer assim, né, meninos? Muito obrigada por terem vindo, Eduardo e Ricardo, representando a banda de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade, né? O clipe de número 4 que vocês me disseram, é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Então, é o quarto clipe da Carlota, clipe oficial, assim, né? A gente tem várias outras coisas audiovisuais, mas de clipe mesmo, de sons da gente, esse é o quarto. Tá certo. Ricardo, fala um pouquinho pra gente, como é que surgiu a ideia desse clipe, assim, né? Sim, na verdade o clipe surgiu a partir da composição da canção, né? E o Eduardo compôs, é dirigível, e foi pra ilustrar bem a história da música, né? Digamos assim, o enredo, a forma que o clipe foi sugerido pra ser produzido, conta bem a letra da música, digamos assim, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o clipe aqui, né? Fazer tipo esse pré-lançamento, que é uma honra até pra gente mostrar essas imagens, mostrar um textinho do clipe, mas vai ser depois. Vamos deixar o pessoal imaginando um pouquinho, né? Sim. E dirigível, como surgiu o dirigível. Então, o nome da música já é sugestivo, assim, né? É bem visual. Ter composto, enfim, aconteceu há bastante tempo também, eu já escrevi, eu escrevi essa música há três anos atrás, assim, e a gente sempre tem coisas de gaveta, assim, né? Quem compõe, eu pelo menos tenho, e a gente... A Carlota tinha lançado o último disco em 2016, e a gente tem o intuito sempre de estar movimentando e trazendo coisas novas, né? Buscando dentre as coisas que nós tínhamos produzidas, compostas, dirigível foi o som que mais se destacou, assim. Até a gente já executava ela nos shows de vez em quando, quando o show era autoral, e as pessoas reparavam nela, falavam sobre ela, e aí, então, a gente escolheu a música pra ser o novo momento da Carlota. Vamos ouvir Dirigível, então, e a gente depois assiste o clipe. Um, dois, três, quatro. Nessa cidade invisível, não encontro o meu lugar, parece tão imprevisível, nada parece com o meu lar. No fim, tudo é mato, e a gente escolhe o que pensar. No fim, ainda somos um barco que navega devagar. 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 Me sinto murcho aqui sozinho, tô começando a esvaziar. Você encheu o meu vazio, e eu esperei você soprar. Pra que eu fosse um dirigível, te levar pra passear. Voar. Ah, não há outro modo de tentar, querida. E voar. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. E tentar, querida, ainda podemos flutuar, alçar as velas e acelerar, deixar o vento soprar, então dá um respirar. Tá aí, dirigível. Daqui a pouco a gente vai mostrar o clipe, né? Depois a gente fala da agenda, já tá ali, ó. Tem os contatos do Carlota Joaquina na tela, arroba Carlota Joaquina, o telefone. Eu vou ver aqui que eu não enxergo lá. 991-643666, pra quem quiser mais informações da banda também. Mas daqui a pouco a gente fala da agenda, vai mostrar clipe, pedi pra vocês continuarem mais um pouquinho com a gente, pode ser? Claro. Daqui a pouco a gente volta com vocês.